salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso programa para jogos mega driver né que eu esqueci o nome é o base EGA short Z é uma ideia né vamos fazer um hello world aqui hello world para mim é um pong né então vamos criar aqui a nossa paleta de cores como a gente fez no tutorialzinho passado eu vou utilizar as mesmas cores eu quero fazer o pong na versão original 00 ao mínimo de cores e a cor preta e que é o máximo é a cor branca beleza a gente vai também colar aqui o nosso style né vai ser um monte de números uns que é para cor branca e vai estar dividido em três partes que a gente não pode desenhar um gráfico e esticar ele que nem nas linguagens comuns a screen é um mapa de sprites e a gente tem que estar escolhendo que sprites que vai aparecer em qual for vamos chamar aqui a nossa paleta de cores posição 00 tipo ali 16 carregar também o nosso styles são 3 né começando a partir de 256 antes disso a gente encontra caracteres da tabela as que então a gente tem começado 256 para frente p1 vai ser o nosso objeto eu vou pegar o tamanho dele ali com o área de sprites a gente coloca o nome dele coloca a posição inicial 256 e nossa paleta de cores como a gente só tem uma é o zero ok não vamos utilizar o draw sprite não porque ele não é muito bom para poder estar movimentando objetos né ele vai ficar piscando ele é bom para poder fazer painéis logos e tudo que assim que é estático para movimentar a gente utiliza aqui o moon sprite a gente pega o nosso objeto que a gente pegou do tile né posição x e a posição y só que ele vai apresentar os objetos a partir do ponto 128 então a gente tem que adicionar 128 para democracia�� ficou estampfour para ter a gente um Brother 1 container depois de px vamos andar cada copeler pela cap çap Christian zальные 2 anos que ele vem aqui até minhão primeiro zinho importante comこと 3 apare generational estão todas as vezes tem alguma coisa ... mas pretendemos que eu pudesse que fazendo de cima ajs já tá fazendo então a gente sempre escolher 3 OK então vamos traçarówa o свободschمة de pscale 10под culturally Baixements Agora a gente está me fazer course aim a equipe no ponto overwhelmed fórmula Q90 connected parлин não é mais por Sprite, vou salvar aqui nosso projeto, vou chamar aqui de Pong, não pode esquecer de salvar né, bom, funcionando aí, apareceu o nosso objeto, só que ele tá um pouco pequeno né, tem que esticar mais ainda, já, o máximo que eu posso fazer é de 4 em 4 partes, mas aí ele vai fazer um bloco quadrado e eu não quero isso, eu quero barrinhas né, então o que eu vou fazer, vou fazer mais objetos dele e vou posicionar eles pra baixo ou pra cima, assim eu posso esticar eles, vou criar mais um aqui, chamar de P2, fazer a mesma coisa e eu vou posicionar ele, a posição Y dele, um pouquinho pra baixo, o tamanho do nosso pixel né, são 3 Sprites de 8 pixels, então vai ser mais 24, joia joia, funciona direitinho, eu posso fechar aqui, vou fazer um bloco pro nosso player e vou fazer a mesma coisa que o tacador do PC, só vou mudar aqui pra PC1, PC2, PC1, PC2, aqui vai ser PCX e PCY, beleza, pra gente diferenciar, eu tenho que criar essas variáveis também, PCX, começar ali com 290 e o PCY com 80, vou colocar aqui o nosso play com 80 também, pra eles aparecerem bem no meio, vamos testar pra ver, é isso aí, tá aí os nossos dois tacadores, nossos dois players, a gente pode dar full screen, tranquilo, bom, agora a gente vai fazer a bolinha né, fazer aqui uma seção pra bola, vou alinhar tudo aqui, pra não ficar muito grande o código, a nossa bola vai ter só uma parte né, ela pequenininha, vou chamar aqui de ball, fazer a mesma coisa aqui, apagar essa duplicata, escrever ball também com o monro sprite, aqui é BX e BY, ok, apagar aqui também a duplicata, não precisa, vou criar as variáveis aqui né, BX com 100, BY com 18, tá aí a nossa bolinha, jóia, 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 é bom, o pessoal já deve estar entendendo como funciona né, vamos continuar então, aqui eu vou fazer uma função, pra gente poder estar utilizando o drawSprice, é assim que faz uma função né, a gente escreve declare, sub, que é uma sub rotina, coloca o nome dela, coloca os atributos, se você quiser né, se não quiser não precisa pôr atributos, vai ser a posição X, a posição Y, a largura, a altura, e aqui eu quero colocar um show, que é pra mostrar ou não o objeto, a gente pode utilizar isso mais tarde, belezinha, pra finalizar a função, a gente coloca ANDFUNCTION né, é uma sub rotina, é um procedimento, belezinha, são vários nomes aí, aqui a gente vai criar um laço FOR, pra apositar, eu acho que a gente já fez isso no primeiro tutorial né, mas a gente faz de novo, vamos contar de 0 até o tamanho do nosso objeto, utiliza aqui o W né, que é o comprimento dele, e vamos fazer outro laço FOR com J, ele vai contar de 0 até o valor do H, que é a altura, então a gente escolhe qual é a altura e a largura que a gente quer que o nosso objeto tenha, nesse caso aqui é só um sprite branco né, que é o suficiente aí pra gente fazer o Pong, vamos utilizar aqui o drawTile, falei drawSprite, mas é drawTile né, posição de memória dele, 256, se eu colocar 255, o objeto não aparece, então eu vou utilizar isso, pra gente estar mostrando o não objeto, eu vou estar adicionando o S, que é o show né, se caso ele for 1, apaga, se for 0, mostra o objeto, já é joia, então aqui, eu vou colocar também a posição X, mais o J, e a posição Y, mais o I, vamos testar pra ver se não deu nenhum erro, belezinha, então agora a gente vai fazer os itens do nosso joguinho né, fazer o nosso tabuleiro, colocar aqui, exibe os itens, eu vou catar todos os move sprites, e colocar eles aqui embaixo, que é a seção que exibe os objetos, os paddles, lembrei o nome, da bolinha, já é joia, nenhum erro, e agora a gente vai fazer a nossa mesa né, o nosso painel, eu estou utilizando a nossa funçãozinha com drawTile, porque ela não vai se mover né, então não vai causar aquelas piscadinhas lá, coisas, chatas, posição 0, 0, 0x, 0y né, vai aparecer lá em cima, no cantinho, o comprimento vai ser de 38, e vamos testar, está ali a nossa barrinha branca, joia, joia, vamos fazer a mesma coisa pra debaixo, é só chamar a função, que ela já está pronta né, e enviar o parâmetro ali, é isso aí, com um bloquinho ali faltando, então vamos aqui no Google, eu vou procurar o Pong né, eu quero desenhar este modelinho aqui, que é o modelinho do original, tanto faz, é só pra gente fazer um teste aí, vou criar um last for, aqui a gente vai fazer vários itens né, em sequência, eu quero estar pulando de dois em dois, então eu coloco step, e o tanto que eu quero pular, de dois, aí ele vai estar fazendo 12 quadradinhos pra gente, a posição X é 20, a posição Y vai estar pulando de dois em dois, e eu estou colocando zeros aqui, mas o Basic ele faz o desenho 1, mesmo você colocando zero né, depois a gente vai ver isso, joia, joia, desenhou ali pra gente, os quadradinhos do meio né, do campo, a marcação do meio do campo, deixa eu aumentar aqui pra 39, que estava faltando um cantinho ali né, agora está completo, bom, agora a gente vai dar movimento, pra nossa bolinha, mas antes eu vou mostrar aqui, colocando o número 1, o nosso item desaparece, está vendo, de cima mostra, o de baixo, subiu, então funcionou, a nossa função show aí, nosso sisteminha, beleza, ele voltou, já é, agora vamos dar movimento, para a nossa bolinha, e para os personagens né, vamos colocar tudo aqui, dentro de um while, porque eu preciso estar, verificando os controles, está movimentando os objetos, ok, então tem que estar tudo, dentro de um laço, belezinha, testando aqui, funcionou normal, vou colocar um atraso, de um segundo, eu não sei se é um segundo, são 100 milissegundos, vou colocar, a nossa função, de controle, a gente já viu, como funciona né, o resultado, vai para variável K, e se o K, ponto zero, foi verdadeiro né, pressionei para cima, e o nosso PY, for maior que 8, para não bater, na barrinha branca né, ele vai estar subindo, chegou a linha 8, ele para, vamos fazer a mesma coisa, para baixo, que caso, pressionei, o K, ponto 1, e a posição Y, for menor que 1, 68, para não bater, na barra de baixo, o PY, vai estar ganhando, PY mais mais, joia, joia, é isso aí, não bate, nem na barra de cima, nem na de baixo, e a gente controla, aí o nosso, objeto né, nosso PEDAL, aqui eu vou controlar, o PEDAL do PC, mas eu vou deixar, isso para depois, primeiro a gente tem, fazer o movimento, da bolinha, que ele vai depender, da bolinha, a posição X, da nossa bolinha, vai estar recebendo, a velocidade, vou criar a variável aqui, né, a velocidade da bola, VBX, começa com 1, e o VBY, que é a velocidade horizontal, também começando com 1, eu tenho que guardar isso, em variáveis, porque, eu vou estar invertendo isso, né, para poder a bolinha, trocar de direção, então, é a seguinte, BX, vai ser igual, ao BX, mais a velocidade, X, né, velocidade da bolinha, X, a mesma coisa, para o Y, então, ele vai estar recebendo, 1 ali, né, o tempo todo, então, vamos testar aí, joia, joia, nossa bolinha, está indo para a esquerda, e indo para baixo, agora, a gente vai controlar isso, se caso, a posição Y da bolinha, for menor que 8, ou se for maior que 208, quer dizer que ela bateu lá em cima, ou bateu lá embaixo, então, a gente vai estar invertendo, a direção dela, né, velocidade Y, vai ser igual a ela mesma, vezes menos 1, já é joia, a bolinha agora, está quicando, em cima, e vai quicar embaixo, né, vou mostrar mais para frente, se a posição X da bolinha, for maior, que a posição X do player do PC, mais 8, porque é um sprite, né, um sprite tem 8 pixels aí, então, a gente vai estar invertendo, também, a posição X da bolinha, ela vai estar voltando, vamos testar para ver, já é joia, está quicando em cima, quicando embaixo, lá para trás, ela está quicando, nem sei por que, eu não fiz ainda aquilo ali, acho que ele não aceita, que dê números negativos, né, tudo bem, vamos continuar aqui, agora sim, a gente pode fazer, o pedal do PC, se a posição X da bolinha, for maior que 100, passou da metade do campo, eu quero que o nosso pedal, fique se movimentando, seguindo ela, vai ser tipo, uma inteligência, artificial, né, se a posição Y da bolinha, for maior, que a posição Y do PC, mais 7, mais ou menos, a metade dele, também não quero que o pedal, desça demais, né, além do, da janela, ou suba, além da janela, então, se o PC Y, for menor que 168, aí, ele vai estar descendo, e fazer a mesma coisa, para quando ele sobe, se a bolinha, a posição Y dela, for menor, que a posição Y do PC, mais 7, e ele for maior que 8, o PC Y vai estar subindo, né, ele vai subir até a barrinha branca, lá, e vai parar, belezinha, essa aí é a nossa IA, né, inteligência artificial, bacaninha, está funcionando, ele desce, e segue a bolinha, não deixa, também não passa do palco, está jogando sozinho, né, jogando comigo, posso controlar o meu pedal aqui, só que, eu tenho que fazer colisão, né, para quando ele bater no pedal, ele voltar, então, a gente vai criar a nossa funçãozinha de colisão, que nem a gente fez na linguagem C, vamos colocar o PX, o PY, a altura do nosso pedal, a largura do nosso pedal, vamos fazer a mesma coisa para a bolinha, né, ele vai colidir com a bolinha, BX, BY, BW, e BH, só que essas variáveis não existem ainda, né, nem a função, vamos declarar aqui em cima, BW igual a 8, a altura do nosso pedal vai ser 48, são três sprites de 8, né, duplicado, na verdade são 6, o BW com tamanho de 8, o BH com tamanho de 8, que é o tamanho de um sprite, belezinha, jóia, as variáveis estão aí, agora a gente vai fazer a função de colisão, função de colisão é muito simples, é a mesma que a gente usou no Alegro, né, declare, sub, coloca um nome para ela, chamar de colidir, só muda a síntaxe, a função é a mesma, a gente coloca aqui os atributos, AX, AY, AWH, BX, BY, BW, BH, que é o nosso objeto B, né, não é porque é bolinha não, vamos colocar aqui, ele vai retornar verdadeiro, né, 1 ou 0, se caso o AX mais o seu comprimento for maior que o BX, e, se o AX for menor que o BX mais o seu comprimento, e também a gente vai fazer a mesma coisa para as posições Y, AY mais AH, que é a altura, for maior que BY, e AY for menor que BY mais BH, já é, se isso for verdadeiro, toda a sua condição, ele vai retornar verdadeiro, se for falso, não bateu, né, vai retornar falso, se aconteceu e deu verdadeiro, ele vai fazer o que eu quero aqui embaixo, eu quero que a bolinha vá para frente, para poder não ficar enroscando, a posição X, a velocidade X da bolinha vai ser invertida, ela vai voltar para a posição oposta, finaliza aqui o ENDIF, e vamos fazer um teste, joia, joia, está funcionando aí a nossa colisão, da bolinha com a raquete, é isso aí, está praticamente pronto aí, está faltando o que? está faltando o som, né, então vamos continuar aqui, ah, também vou colocar os pontos, vou fazer um placarzinho, utilizando o locate, ele vai posicionar o texto para a gente, na segunda linha, na décima quarta coluna, a gente utiliza o print, e eu vou utilizar os pontos aqui, vou chamar uma variável de PTS, vamos fazer a mesma coisa para o nosso PC, na segunda linha, e na coluna 24, do lado direito, print, PC, PT, aos pontos, né, pontos do PC, vamos criar essas variáveis aqui em cima, o pessoal já está entendendo a lógica, né, tudo começando com zero, PC, e a PT também começando com zero, vamos fazer um teste, está ali os nossos placares, beleza, agora quando que eu quero que aumenta os pontos? quando colidir, né, vou colocar aqui quando colidir, se bateu ali, no pedal do jogador, ganha pontos, PT mais mais, e se bateu no pedal do PC, PC, PT mais mais, ele vai estar ganhando pontos aí, vamos testar, jóia, jóia, está funcionando aí, fazendo a contagem, beleza, agora vamos fazer um sisteminha aqui, de quando você perde, quando você deixa a bolinha passar, se a posição X da bolinha for menor ou igual a zero, ela passou ali, eu vou estar reposicionando ela no meio, e vou fazer um sorteio, utilizando o R, o RANDOM, né, que é RND, 192, a altura, mais 8, porque eu não quero que ele nasça em cima da nossa barrinha branca, vou colocar um atraso de 10, um slip, e vamos fazer um teste para ver, belezinha, ele dá uma congeladinha no jogo, né, é isso aí, nasce ali no meio, bacana, bom, agora a gente vai colocar um somzinho, para melhorar o jogo, vou utilizar o PSG, ele tem dois parâmetros, que é o canal, canal primeiro, zero, a nota, eu vou colocar ali com 500, e o PSG volume, ele vai controlar a altura do volume, na verdade ele está ligando o canal, vou colocar aqui com 10, ele vai até 15, e vou utilizar aqui, um delayzinho, para a gente esperar esse som tocar, eu acho que é 100 milissegundos mesmo, e embaixo a gente coloca o volume para zero, que é a mesma coisa que desligar o canal, vamos testar para ver, peraí, ficou muito rápido, vou colocar 2, para colocar 10, o som, fica um som mais contínuo, belezinha, a gente tem essas opções aí, bom, vou voltar aqui para o número 1, para o simples, e vou fazer o seguinte, vou criar uma função, para controlar o som, onde tem comentários, a gente pode transformar em função, para organizar o nosso código, vou fazer só com o som aqui, porque eu preciso chamar ele mais de uma vez, não faz sentido, fazer uma função, só é chamada uma vez, então a gente coloca aqui, cola o código, declaro, já tem o nome ali, som, eu posso colocar parâmetros, eu vou colocar 2, vou colocar a nota, e o intervalo, eu posso chamar com a nota que eu quiser, o intervalo que eu quiser, aqui eu vou trocar a nota, pela variável nota, e o 1 do tempo ali, pela variável time, o nosso intervalo aí, finaliza com a end function, a gente precisa chamar, quando precisa, eu vou colocar aqui, na hora que bater, eu quero que ele faça o som, vou enviar o som 500, e o intervalo vai ser 1, é um som bem curto, também quando a bolinha bater em cima, ou bater embaixo, vai fazer o mesmo som, e aqui quando eu estiver perdendo, eu vou fazer um som longo, um som um pouco diferente, 500, e vou colocar como 10, é só remover o slip ali, que ele já tem o slip, vamos testar? É isso aí, Bacana! Ficou bem parecido com o original, né? Beleza, vou colocar mais um slip aqui, para ele esperar mais 20 segundos, depois que perder, e vou colocar o som, para quando bater na raquete, do PC, esqueci de pôr aqui, vou colocar um som diferente, para distinguir, vamos testar, isso aí, a pontuação contando ali, quando perde, ele espera um pouco, o pessoal pode fazer, de que achar mais legal, deu um bug aqui, ele contou mais pontos, do que devia, porque a raquete está rebatendo, então eu vou empurrar a bolinha, mais para frente, vou colocar ela depois, do player, PX, mais o seu comprimento, mais PW, vamos testar, aí, está funcionando, só está contando um ponto, bacaninha, joia, joia, funcionando aí, nosso PONG, direitinho, jogando contra o computador, na verdade, a gente está fazendo aqui, para o Mega Drive, não pode esquecer, pode gravar em um joguinho, eu vou fazer um, um, e aí, 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 e aí,